Boa tarde, Santos Moto Filmador Hoje trazendo um unboxing Hoje, dia 15 de dezembro de 2022 Unboxing é do que? É de uma bota Da Cate É uma bota Eu comprei ela pra fazer trilha Mas eu também vou usar ela pra andar de moto Ela não é ideal pra andar de moto Ela não tem aquela proteção no No pé esquerdo, né? Que protege Da marcha, no caso Não deixa Mas ela marca no tênis Mas essa aqui não tem não Então ela não é tão ideal pra andar de moto Comprei ela mais pra fazer trilha Eu gosto de fazer trilha, caminhada E o tênis que eu tava usando Ele rasgou Eu tô aqui no trabalho Chegou aqui pra mim no trabalho Que eu boto pra chegar no trabalho Então Vamos lá Vou abrir aqui Deixa eu dar um pause aqui Porque eu tô usando Tô só com uma mão A outra eu tô usando pra Pra segurar o telefone Já eu volto Voltando aqui Já tirei do plástico Eu calço 42 Eu comprei uma 42 mesmo Tá? Porque teve uma outra que eu comprei De uma outra marca Que eu comprei até a maior O pessoal sempre fala É bom comprar a maior Que eu comprei pela internet É bom comprar a maior Aí só que eu comprei Eu comprei a outra Eu comprei 43 A outra ficou grande demais Então dessa vez Eu resolvi comprar o meu número mesmo Que no caso é 42 E é isso aí E é isso aí Esse material aqui Leve Não é pesado No caso não é bota né? É um É um É um tênis mais reforçado Tem uma costura aqui na lateral Fazer rápido Porque eu sou muito bom Sesse negócio de unboxing Ficar Apresentando o produto Não Não pode ver aqui Ó 42 Ela é preto com amarelo É um material Sei lá Não sei como é Que o nome é esse material Pode dizer assim Digamos assim Parece ser um cortume Cortume Sei lá Eu gostei Que ela é macia Então pra mim Pra fazer trilha Pra caminhar Vai ser Vai ser muito bom Dessa marca aqui Carter Pillar Não sei se a pronúncia É essa mesmo Mas Gostei muito Preço Preço foi bom Não foi Um preço ruim Preço excelente Eu tô mostrando aqui Mas não é bota não Tô usando o termo bota Breve eu vou estar comprando Uma com proteção Porque os meus tênis Vai machucando aqui Vai machucando aqui Então mesmo que a vez Eu jogo um Lavo Quem anda de moto Sabe como é que é É um lavando Tentando dar um jeito Passar uma cera Fazer alguma coisa Mas aquela marca Do pedal de marcha Continua E é isso aí galera Quatro minutos e três De vídeo Tão muito bem Sabe Eu não gosto de fazer Vídeo longo Porque fica cansativo Pra assistir Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Aí Eu sinceramente Gostei muito Como eu disse Eu tô aqui no trabalho Calcei Andei um pouco Tô muito confortável Mesmo aqui Na questão do Pisar né Tipis aqui Muito confortável Então gostei muito Valeu, valeu Vai ter motovlog Sempre Valeu galera Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus Até os próximos vídeos